Tem dois adjetivos que a gente costuma usar constantemente aqui no canal, falando que o Atlético é uma equipe muito madura e eu acho que essa maturidade veio por tudo que o Atlético vivenciou nas últimas temporadas e realmente foram vivências muito expressivas em nível de capacidade competitiva, em experiência mesmo. Tanto falando de vitórias, foram muitas vitórias muito importantes contra adversários de nível alto em contextos complicados, o que faz o Atlético nem sempre precisar jogar bem, mas constantemente está se superando, então essa maturidade eu acho que é muito importante para os objetivos que o Atlético tem na temporada, principalmente se falando de libertadores e outro adjetivo que a gente costuma usar muito é cascudo, né? Eu acho que tem muita coisa a ver, eu acho que ser um clube maduro e ser um clube cascudo é muito parecido, quase a mesma coisa e, repito, tem muito a ver com experiência, tem muito a ver com as últimas temporadas que o clube viveu, as conquistas que o clube teve, os títulos que o clube teve e as derrotas também. Você acha que a derrota para o Flamengo na final da Libertadores não ensinou nada? Você acha que a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil ano passado não ensinou nada? Ou a derrota para o Galo em 2021? Sempre ensina, rapaziada, sempre ensina. A construção de qualquer equipe, ela passa pela derrota e passa pela vitória. O Manchester City, ele chega extremamente favorito numa final de Liga dos Campeões porque ele perdeu para o Lyon, porque ele perdeu para o Real Madrid no último segundo, porque ele perdeu para vários outros times, para o Chelsea numa final também. Então, assim, é um muro de aprendizado. Não é só vitória, não são só coisas boas que te trazem aprendizados importantes, aprendizados relevantes. E por que eu estou falando disso, de maturidade, de casca? Porque, assim, eu estava percebendo o elenco do Atlético, os jogadores que vêm jogando os últimos jogos, principalmente, porque eu acho que se a gente fosse abrir mais o leque, a gente botaria outros nomes nessa lista que eu trago aqui. Mas, para dizer e para mostrar para vocês o impacto que jogadores jovens vêm causando o Atlético, e a gente sabe que, historicamente, os grandes times do Atlético sempre tem jogadores jovens, né, em 2004, por exemplo, você tinha ali um Jadson aparecendo, um Fernandinho aparecendo, um Dago Aberto aparecendo. Era um time muito leve nesse aspecto, principalmente ali no último terço. Aí você pula para 2013, você tinha um Cirino sendo uma peça fundamental. Aí você vai para 18, Bruno, Renan, Léo Pereira, sabe? Faz parte do Atlético, faz parte. Em 21 mesmo, que é um título onde é considerado um time pior. Você tinha um Eric titular, você tinha um Abner titular, você tinha outras peças ali que também entravam constantemente, como é o caso do Christian. E esse time de 2023 do Atlético, que a gente não sabe se vai ser uma equipe marcante, como foram essas que a gente acabou falando, Ele também tem essa pitada de juventude muito importante, que, como eu disse, faz parte da história do Atlético, faz parte da identidade do Atlético. E, assim, eu quero exaltar esses garotos. É um Atlético que tem muito potencial, é um Atlético que já é uma realidade, mas essa expectativa de crescimento que esses jogadores podem proporcionar, de entender, pô, o Vitor Roque não bateu o teto dele, o Bento não bateu o teto dele, o Christian não bateu o teto dele, é muito legal. E eu estou aqui para falar da maioria deles, né? A gente poderia falar de um Kaique Rocha, que é um jogador jovem. A gente poderia falar de um Arreagada, se talvez tivesse uma minutagem maior. A gente poderia falar de outras peças, mas eu separei aqui quantos nomes. Então, assim, fica até o final, deixa o like, exalta a juventude apiazada do Atlético e exalta o meu trabalho aqui, que eu mereço também, né? 3, 5, 10 nomes, cara. Não é comum um time competitivo, um time expressivo, que nem o Atlético, ter 10 nomes extremamente relevantes, com menos de 25 anos no grupo. Significa que existe um trabalho de prospecção ali, significa que existe um trabalho de encontrar talento onde os outros não enxergam. E o primeiro que a gente vai falar, acho que não poderia ser diferente, talvez seja o principal jovem no momento do Atlético, que é o goleiro Bento. O goleiro Bento, que para mim, hoje, é o melhor goleiro do Brasil. Acho que não tem muito o que inventar sobre outro nome, beleza? O Everton, goleiro de seleção. Mas até pelo nível de exigência que o Bento tem e que o Everton tem, são completamente diferentes. E eu vou usar um termo aqui, que eu usei no começo do vídeo, mas é um jogador cada vez mais maduro. Eu gosto de definir o Bento como um goleiro craque, né? Porque eu acho que o goleiro craque é aquele que faz lances que ninguém está esperando que ele consiga fazer. E até mesmo no último jogo, cara, o voleio que ele pega do Enzo Gonzalez, o chute desviado que ele pega ali, depois da finalização da equipe do Libertar. cada vez mais influente, cada vez melhor, cada vez influenciando mais nos resultados, cada vez impactando mais o futebol brasileiro, sabe? Os pênaltis que ele pegou contra o Botafogo, vários amigos, torcedores de outros clubes vieram falar cara, que goleiro é esse, irmão? Então, assim, às vezes até eu fico surpreso e me pergunto que goleiro é esse? Muito, muito, muito importante, muito, muito, muito fundamental, muito, muito, muito gigante, assim. É o que o parceiro Lucas Filhos, parceiro de imprensa, fala. O Atlético, ele está preparando um goleiro para ser melhor do mundo. Mas a gente vai para as laterais, né? Um em cada lateral, inclusive, acho que os dois deveriam ser titulares. Um hoje se encontra nessa posição de titular. Outro transita entre banco de reservas e time titular. E eu estou falando de Kelvin e Fernando. Kelvin com 22 anos, Fernando com 23, nem lembro se eu falei a idade do Bento, 23 também. O Kelvin que, depois de algumas atuações abaixo, perdeu a vaga para o Madson, mas acho que está na hora urgentemente de voltar ao time titular. Acho que ajuda mais no processo de construção. Acho que é um jogador mais talentoso, um jogador mais técnico. Acho que ajuda o Atlético a ficar mais com a bola. Fez uma temporada incrível como um dos melhores nomes da posição no futebol brasileiro em 2022. E, de alguma maneira, a gente confia que pode voltar a ser um Kelvin muito importante para o Atlético nesse constante processo de reciclagem que a gente enxerga os jogadores do Atlético participando. Mas, por enquanto, vem fazendo efeito. Tenho certeza que, em breve, o Kelvin volta a ser titular. E o Fernando é uma belíssima surpresa, cara. É uma delícia você ter uma surpresa do nível do Fernando. Um lateral que entra numa fria, né? Acho que a gente precisa deixar isso muito claro. O Fernando não entra por questões técnicas. Ele entra porque o Pedrinho foi descoberto ali no esquema de venda de resultados. E, assim, o Fernando entrou, dominou a posição da maneira mais categórica que ele poderia fazer. Hoje, acho que ninguém questiona que o Atlético tem um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Segura o latrás, aparece na frente, contra o Libertar, mais uma participação em gol. Nem acho que tenha sido o melhor jogo da vida do Fernando. Mas, sempre vem ajudando o Atlético, sabe? E hoje, assim, apesar de eu achar o Abner melhor, dá pra dizer que a gente não sente mais a falta que a gente sentia quando o Pedrinho tava ali dominando a posição. Aí a gente vai pro meio campo. Já falamos dos defensores. A gente vai pro meio campo, que tem dois nomes principais, né? E eu acho que é uma dupla que representa muito pra história do Atlético recente. Porque em 2019, a gente perde 16 jogadores. 2020 passa a ser um ano de reconstrução. E Eric e Christian são peças importantes desde 2020, cara. Desde 2020. Nem sempre titulares, mas peças importantes. Peças onde o Atlético despeja muita esperança. O Eric um pouquinho mais atrás. Sendo, não dá pra dizer um primeiro homem, mas um volante que tem mais valências defensivas. Um cara que tem uma noção de cobertura muito boa. É um líder desse Atlético. se encontrou muito bem ali ao lado do Fernandinho. E até mesmo sem o Fernandinho. Vem dando respostas, mostrando como é uma peça importante. E repito, assim como a gente falou do Bento, como um dos melhores goleiros do Brasil. O Kelvin, como um dos melhores laterais do Brasil em 22. O Fernando, como um dos melhores laterais esquerdos do Brasil em 23. Eu acho que dá pra dizer que o Eric é sim um dos melhores primeiros volantes do futebol brasileiro. De maneira geral, tá? Eu acho importante a gente bater nessa tecla. E o outro é... É hoje, eu acho que meu novo grande xodó, sabe? Que é o menino Christianzinho. Cara, assim... Brilha o olho saber que o Atlético tem um jovem tão talentoso quanto o Christian. E me despedaça saber que o Atlético, em algum momento, aprovou a venda do Christian. Acho que é um dos maiores absurdos da história recente do Atlético. Um Christian que ele tá passando por um momento de saindo da volância e sendo cada vez mais um meia, né? Um jogador de chegada na frente. Algo que ele sempre gostou desde os tempos de volante, mas cada vez influente mais na construção no último terço. Sabendo jogar em espaço curto, entrando na área, finalizando de longe. Um Christian muito versátil, um Christian muito completo. Um Christian que pede com letras garrafais. Quero ser titular. E mais do que isso, acho que ele dá um recado. Preciso ser titular desse Atlético. Aí você vai pro ataque. O ataque tem cinco nomes, cara. O ataque do Atlético, de forma geral, é muito jovem, né? Como eu falo, jogadores de relevâncias diferentes. Por exemplo, Thiago Andrade. Muita gente tá questionando o Thiago Andrade, mas é um jogador que no mínimo vem sendo utilizado. Puxa um contra-ataque ou outro ali de qualidade. Tem apenas 22 anos. Eu esqueci de falar a idade dos meio-campistas, né? Eric 25, Christian 22. O Thiago Andrade tem só 22 anos. Um jogador que eu nem sei se o Atlético vai exercer o direito de compra, mas mostra que o Atlético ainda tá ligado nessa faixa etária no mercado. O próprio Lucas Esquivel, se eu não me engano, tem 23 anos. Também é mais uma demonstração em relação a isso. Aí você tem o Romulo, um jogador que já foi muito importante, inclusive, na Libertadores. Fazendo gol contra a Libertad, jogando muito bem contra o Atlético Mineiro. Passou por um processo de lesão. Tá voltando. Pode não ser o melhor tecnicamente, mas é um cara extremamente competitivo. Um cara que, como atacante, pode jogar pelos lados, pode jogar pelo centro, com muita força física, com uma altura até um pouco diferente, né? Às vezes a gente vê um ponta de 1,93 no Atlético. A gente não tá acostumado. A gente tem um coelho também, né? Um coelho que passou por um momento de reserva. Um coelho que a gente sabe que é habilidoso. A gente sabe que é um cara que ele precisa ser mais assertivo. precisa resolver melhor as jogadas que ele faz, né? Um cara que erra muito na última decisão, no último cenário ali que é apresentado pra ele. Ele costuma dar uma tremida. Mas eu acho que é uma peça importante. Vem participando de gols importantes. Um desafogo. Acho que foi bem nos jogos contra o Botafogo. Eu tenho muita expectativa que o Coelho possa nos ajudar a longo prazo. Inclusive, contra o América Escalaria, esse ataque, né? Que passa por Coelho, Agostinho Canóbio. Pra mim, a grande surpresa da temporada, tá? Até agora, a grande surpresa da temporada se chama Agostinho Canóbio. Porque, assim, quando começa o campeonato estadual e a gente vê um Canóbio melhorando, a gente se enche de esperança. A gente fala, pô, será que finalmente o Canóbio vai? Porque desde a temporada passada a gente ficava nessa, pô. Vai e não vai, vai e não vai. E, pô, eram atuações realmente bem fracas. Aí, pô, ele faz um bom estadual, depois cai de rendimento, aí volta a jogar muito bem, vive uma sequência muito positiva que a gente não esperava, mostrando habilidade, mostrando um contra um, mostrando o jogo coletivo que a gente sempre buscou ver do Canóbio, sabe? O Canóbio é esse cara que a gente não esperava muitos gols ou muitas assistências, mas um jogo coletivo forte, um jogo coletivo onde ele ajudava os mais diversos setores, até pela capacidade física que ele tem. E são só 24 anos do Canóbio, 23 anos do Coelho, sabe? Esses caras, eles ainda vão ajudar muito o Atlético, é uma dupla que eu acho que busca vencer junto, né? Acho que até pelas histórias semelhantes que a Nobio e o Ed buscam vencer junto no Atlético. E pra terminar, se a gente começou com uma estrela, eu acho que pra terminar, nada melhor do que falar de outra estrela, né? E essa estrela é Vitor Roque, um grande talento, cara. É assim, eu tenho cada vez mais dificuldade de definir o Vitor Roque, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Já falei que ele era um fenômeno, já falei que ele era fantástico, já falei que ele era diferente, já falei que ele era absurdo. E eu acho que o Vitor Roque, cada vez mais, ele sintetiza todos esses elogios no próprio nome dele, né? O Vitor Roque, ele é muito brabo, mano. O Vitor Roque, ele é muito brabo. Joga muita bola, assim, em breve vai estar no futebol europeu, uma pena, eu espero que o Atlético consiga manter o Vitor Roque, que pra mim, assim, é o melhor jovem do futebol brasileiro, sendo bem sincero. O Atlético, ele tem muita força nesses jovens, cara. O Atlético tem muita qualidade nesses jovens, e eu acho que o Vitor Roque é um expoente disso. Eu acho que Bento e Vitor Roque estão numa prateleira acima, e depois você vê Eric, você vê Canóbio no momento que vive, você vê Christian no momento que vive, Fernando no momento que vive, aí depois você pode botar Coelho, você pode botar Romulo, você pode botar Kelvin, que a gente espera que possa voltar a render. Tem outros jogadores que a gente ainda espera um crescimento, mas, assim, é muito claro a influência e o impacto dos jovens no elenco do Atlético, e eu acho que isso é muito mais legal por a gente saber que é uma característica do clube como um todo, saber que é uma característica do projeto Atlético como um todo. Um time jovem, time de muito potencial, time de muito futuro, não necessariamente de muita mídia, mas que a gente sabe que pode nos orgulhar bastante. E, repito, time que alcançou a maturidade cedo. Isso não é comum no futebol. Às vezes, a maturidade, ela se cobra de muitos e muitos e muitos e muitos anos de você vencendo ou você perdendo para você conseguir constatar um time como uma equipe madura. E o Atlético e esses jogadores jovens, eles conseguiram se formar um time jovem, mas um time cascudo e um time maduro rápido, um time cedo, porque a carga de emoções que o Atlético viveu nas últimas temporadas não é pequena. Então, acho que isso chama muito a atenção. Um Eric vai jogar em La Bombonera contra o Boca, eu não acho que o Eric vai sentir porque ele já passou por essa experiência. Um Bento vai jogar contra o River fora de casa, eu acho que ele não vai sentir porque ele já passou por essa experiência. Um Christian vai jogar contra um Flamengo, ele já passou por essa experiência. Então, essa bagagem é fundamental, é muito, muito, muito importante.